Um dos problemas muito comuns que muitos consultores enfrentam é a resistência do time do cliente na hora de implantar o processo de consultoria, na hora de implantar as ferramentas, na hora de implantar o método, na hora de fazer as melhorias, as inovações necessárias ou as inovações pretendidas, propostas pelo trabalho. Se a equipe cria uma resistência a você e ao seu trabalho, dificilmente você vai obter êxito. Então é muito importante que você consiga trazer a equipe para trabalhar contigo, sensibilizar a equipe para o fato de que o teu trabalho busca a melhoria de todos os processos. E claro, um processo bem estruturado não é aquele que ao final gera bons produtos e bons serviços apenas. Um bom processo é aquele que ao final geram-se bons produtos, bons serviços e as pessoas saem ganhando. O objetivo da empresa tem que estar muito relacionado ao desenvolvimento do time, ao desenvolvimento, ao crescimento, ao reconhecimento financeiro do time. E o time tem que ter essa percepção de que ele vai poder contribuir com a melhoria daquilo que muitas vezes até atrapalha o desempenho dele. Você precisa trazer o time para jogar do teu lado. Você precisa sensibilizar a equipe. Porque se a equipe resolver te sabotar, se ela não perceber que o teu trabalho vai gerar ganhos, ela vai te sabotar e você não tem a menor chance de êxito com o teu trabalho de consultoria. Agora, a grande questão é como fazer isso? Vou te dizer uma técnica que eu utilizo. Existem várias, mas essa é uma técnica que eu considero bastante boa. Fazer uma entrevista com uma amostra do time, que não seja o time todo, caso você esteja atendendo uma empresa que já tenha um time, sei lá, acima de 30 pessoas, 40 pessoas, seria inviável você entrevistar 40 pessoas para poder tomar uma decisão ou para poder sensibilizar individualmente um time de 40 pessoas. Mas aí você pode pegar uma amostra de 10. Esses 10 cuidarão de disseminar entre os demais que o teu trabalho objetiva melhorar as condições para todos ali. Melhorar não só o desempenho da empresa, mas desenvolver o time de modo que o time também tenha ganhos significativos no ambiente de trabalho, no reconhecimento, na remuneração, no comissionamento, no ganho por produtividade. Enfim, de alguma maneira, o teu processo tem que contemplar um ganho para o time. Porque não tem como o trabalho de consultoria visar exclusivamente o interesse dos donos. A menos que o interesse dos donos já contemple o crescimento da equipe. Mas se você pega, por exemplo, uma empresa em que o fundador, ele é muito, digamos assim, ele preza muito pelos próprios interesses. E ele não se sensibiliza tanto com os interesses da própria empresa e do próprio time. Porque são interesses diferentes. O proprietário provavelmente tem um interesse muito mais concentrado ali nos ganhos financeiros. A empresa também tem que ter os interesses relativos ali a gerar um lucro que dê perpetuidade, que dê longevidade. Seria o interesse da empresa enquanto organização. Mas e o interesse do time? O time também tem o interesse dele de crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, de ter ganhos. Bom, o ideal é que o teu processo, ele contemple todos esses interesses. Que ele gere meios para que todos esses interesses sejam pacificados, sejam harmonizados. Isso é que é um processo de consultoria responsável, ético, pautado dentro de uma conduta moral e ética. Ele tem que contemplar. Inclusive, eu recomendo, se você se deparar com algum fundador, com algum empresário, isso acontece. Não estou dizendo aqui nada fora do script, não. Isso é comum, isso existe. Empresário muito ganancioso, cara que não está nem aí para o time. Eu te recomendo evitar atender, fazer esse tipo de atendimento. Porque você vai gerar ali, talvez, até um mal-estar para você mesmo. Porque quando um consultor se depara com uma situação em que o trabalho dele atende aos interesses do empresário, mas fere a dignidade da pessoa humana, fere a dignidade da equipe, olha, eu não vejo isso com bons olhos. Eu não faço. Eu, como consultor, não pego esse tipo de trabalho. Ou a gente harmoniza os interesses de todos, ou eu não faço o trabalho. E, é claro, a empresa consegue, sim, gerar ganhos para todo o time e atender todos os interesses da empresa com o princípio da longevidade, da perpetuidade, para se perpetuar com o negócio. Interesse da equipe, de desenvolvimento pessoal e profissional. E interesse, claro, dos fundadores, que é o lucro, que é ter um bom prolabore e ter dividendos de todo aquele esforço e de todo o capital que tem empregado ali no negócio. Então, o teu trabalho de consultoria, ele tem que contemplar esses interesses. Mas você precisa trazer a equipe para jogar no teu time. E você pode fazer isso através de entrevistas. E nessas entrevistas, você pergunta quais são as expectativas daquela pessoa em relação ao trabalho. Qual é a visão dela sobre aquilo que pode ser melhorado dentro da empresa. Se ela se sente segura em relação à empresa. Se ela se sente, talvez, oprimida por alguma situação interna, por algum processo interno, por um chefe ou até pela própria equipe, se ele sofre algum tipo de retaliação da equipe. Nessas entrevistas, você acaba recolhendo muito material, muita munição, muitos elementos para formar um juízo de valor e montar uma boa estratégia para implantar as melhorias que você entende ser necessárias naquela empresa. Então, traga o time para jogar do seu lado. Mostre para eles que você tem interesse realmente em fazer com que o ganho seja para toda a organização e não exclusivamente para os fundadores, para os interessados ali, com muitas vezes interesses conflitantes aos deles. Hoje era isso. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima.